Falar da Associação Empresarial de Rio Sul, a CIRS, que realiza um workshop sobre a construção de campanhas políticas para profissionalizar o mercado e neste ano, claro, de eleições. A Gabriela Senzou, que tem mais informações, é com você, Gabi. É isso mesmo, esse evento acontece hoje aqui na capital do Alto Vale. Para explicar mais para a gente sobre o objetivo principal do evento e também para quem esse evento é voltado, eu estou aqui diretamente com o Darlan, que vai palestrar nesse evento tão especial hoje, esse evento de marketing político, workshop político, né, Darlan? Para que esse evento é feito exatamente e qual o público-alvo? O evento está sendo organizado pela Associação Comercial, o Núcleo de Marketing e Vendas. É uma oportunidade de a gente preparar pré-candidatos, assessores, para esse momento desafiador, que são as eleições 2024. Teremos agora, em 2024, eleições municipais e teremos, talvez, as eleições mais desafiadoras desde a redemocratização. Nós temos uma equiparação tecnológica por acesso a todas as campanhas, vão ter acesso às tecnologias mesmo, às tecnologias, então isso traz um desafio para as campanhas que precisamos preparar. E a gente vai falar um pouquinho de construção de imagem, narrativa, reputação, planejamento de campanha eleitoral. Esse é um evento principalmente voltado, então, para as equipes que fazem parte, né, desse marketing político, enfim, as pessoas que estão organizando, que estão por trás das campanhas políticas, é isso? Equipes, pré-candidatos que também precisam se preparar e interessados no tema. Então, o evento é aberto, ao final do evento a gente vai ter o lançamento também do nosso livro, nosso quarto livro, né, Planejamento e Estratégia de Campanha Eleitoral, e mais uma oportunidade de a gente poder falar de um tema desafiador e preparar as nossas equipes e também os pré-candidatos para o desafio que vai chegar. Lembrando que acontece em mais de um horário e depois no final, então, tem também um coffee break e o lançamento do livro, é isso? Perfeito, o evento acontece agora à tarde, ele vai ter duas etapas e depois o lançamento do livro. Você ainda, algumas vagas ainda estão disponíveis, então você pode chegar lá e participar conosco. Para reforçar, então, o convite para a população, os ingressos estão disponíveis no site, mas também chegando lá você consegue comprar o ingresso, acontece a partir de que horário, em qual local? A partir das 13h30, na Blend Casa de Eventos. Todo mundo convidado, então? Todo mundo convidado, vai ser uma alegria recebê-los lá. Perfeito, Darlan, obrigada pela tua participação, pelas informações. Esse evento acontece hoje, então, a partir da 1h30 da tarde, na Blend Casa de Eventos, aqui em Rio do Sul.